Bom dia! Muito bom dia, bom dia você telespectador, muito bom dia, Márcia. Não vou malhar, minha gente. Você não vai malhar. Não, isso é coisa fashion, o pessoal tem que ter de moda aqui nessa TV. Desde a hora que eu cheguei, já perguntaram se eu ia marchar, já perguntaram se eu ia malhar, já perguntaram se eu acordei e vim de pijama. Não, gente. Vai, Márcia. Não, não tem nada a ver, não. Tem nada a ver, não, hein? Nada. Tem nada a ver, não, capoeira. Tá dançando, é? Carimbó, é? Tô dançando capoeira. Ah, capoeira. Não, ela fez passos aqui de carimbó, né? Que vai pra um lado e vai. Não, não sei qual é o passo que eu faço, é que eu faço. Faz o passo. Não sei que passo que é. 10h58, bom dia, Emerson. Muito bom dia, Márcia Lázmar, muito bom dia você do outro lado aí, você dos quatro cantos da cidade de Manaus e também você de todos os municípios. Aquele abraço. Alô, dona Aurora. Não perca a hora. 10h58. Bom dia, diretora. Muito bom dia, nossa diretora. Bom dia, ela dando bom dia hoje. Deusa, muito bom dia. Cadê a musiquinha dela? Muito bom dia, né? Deusa, né? Porque ela é Linhius, o nome dela. Mas aí, sabe como é que é? A gente acaba dando outros nomes para as pessoas, porque ficam mais parecidos. Justamente. Não é, Emerson? É. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa, nós estamos falando também com a região metropolitana aqui de Manaus. Um grande beijo para o Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Careiro, Careiro Castanho. Grande beijo para todo mundo que acompanha o nosso programa da comunidade de Manacapuru, Iranduba. Um beijo saindo aqui da região metropolitana, indo lá para Parintins. Daqui a pouquinho depois do programa da comunidade, entra o agora Parintins lá com Tadeu de Souza. Um grande beijo para todos vocês. Hoje tem notícias de Parintins aqui para a nossa capital. prestem atenção vocês que são de Parintins e que estão aqui, erradicados aqui na nossa cidade. Fiquem ligados que a gente vai trazer notícias. Um beijo para a região metropolitana, que fica da região metropolitana também ainda. Presidente Figueiredo, beijo para todo mundo. Beijo também para você que mora lá no município, do outro lado do Rio, ali no Rio Solimões, que acompanha a programação, diz assim, Emerson, você nunca vai vir por aí. Vou sim, vou dar uma passadinha aí por aí. Na minha casa agora no interior. No interior, viu, Nilzinha? É, no interior. Principalmente aqui no Iranduba, Caíro. Aproveita para reclamar logo dos municípios, que tem município que está largado, jogado às traças, infelizmente. Vou falar nisso, daqui a pouco você vai trazer notícias aqui do nosso agora, do nosso jornal em tempo, aqui agora, ainda estou no agora, do nosso jornal em tempo, que traz a lista ficha suja do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, a Yara Lins, que é presidente do TCE, está divulgando a lista ficha suja. Em ano de eleição, essa lista é fundamental. Por quê? E aí vocês precisam prestar atenção nisso. Por quê? Porque ano eleitoral nós precisamos saber quem é correto, quem não é, quem está prestando contas direitinho, quem está lidando com o dinheiro público de acordo com o que determina a lei. Então tudo isso é avaliado na hora que a gente vai para a urna, né, Emerson? Justamente. E você já fica por dentro aí, porque ano de eleição, ano de mudança e você tem esse poder nas mãos de fazer essa mudança. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Diante de terça-feira, quem faz o agora premiado sou eu, porque a gente fala de maquiagem. Hoje a gente tem três elefantes, eu vou para lá agora, olha só aí, ó. Geane que está viajando, viu, Emerson? Geane está viajando para trazer novidades para as lojas da Três Elefantes, que agora está em uma terceira unidade. Então você que tem do outro lado e quer comprar maquiagem de primeira, quer comprar maquiagem aí nos melhores lugares da cidade, é só lá nas lojas Três Elefantes. Tem no centro da cidade, na rua Guilherme Moreira, essa que já tem mais de 20 anos aí, que a a gente já disse aqui para a gente. Tem aqui no Vieira Alves Mall, na Avenida Rio Mar, número 429, e a nova loja da Três Elefantes, que fica lá no Manoa, rua Francisco Queiroz, número 30. Então você tem três possibilidades para poder comprar as maquiagens lá da Três Elefantes, que tem todas as melhores marcas. Tem Maybelline, tem Vult, tem Playboy, que ela traz aqui com as sombras lindas. Tudo do melhor na importadora Três Elefantes, o novo conceito de maquiagem. E hoje nós temos um kit para você que é telespectador ou telespectadora do nosso programa da comunidade, porque você que é homem, está aí em casa, tem sua esposa, tem sua mãe, tem a filha que está começando um emprego novo e não tem aquela maquiagem básica para poder chegar bonita no trabalho e causar aquela boa impressão, você que está aí do outro lado vai fazer o quê? Vai ligar 3307-5950 e na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer um importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. O quê? Repita! Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Essa é a sua resposta, o meu alô, hein? E aí você vai levar o super kit para casa. Vai ligando 3307-5950. Agora a gente vai ficar por dentro do que é destaque no nosso jornal Em Tempo, né, Emerson? Isso mesmo, assim eu estou aqui em mãos aqui. O Em Tempo, tudo agora por 50 centavos, gente. Você pode encontrar aí na banca bem próxima da sua casa, também aí os mercadinhos, supermercados, enfim, para você ter em mãos as notícias da capital, do interior e também do Amazonas e política, economia, cultura, polícia, tudo classificados também, culinários, tudo você encontra nesse jornal e por 50 centavos, hein? Maravilha, né, para você ficar bem informado. E olha só, gente, destaque aqui, também os pescadores vão receber 200 milhões de seguro defeso. Isso mesmo, uma notícia maravilhosa aí, uma ajuda, um auxílio, né, também. E aqui na capa traz aí o TCE. Está chegando a política no Eleitoral 2018. A TCE vai divulgar a lista de ficha suja. Olha que importância isso, hein, Márcio? É, que a gente começou falando hoje no nosso programa da comunidade, né, Emerson, a importância dessa lista. Porque, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, todo mundo que é político tem que se adequar às leis e tem que fazer o que a lei determina. A nossa lei de responsabilidade fiscal, de uso de recursos públicos, determina toda uma série de critérios para você poder usar o recurso público. Porque o dinheiro público, ele tem que ter critério para usar e tem que ter toda uma legislação, afinal de contas, os políticos trabalham com o nosso dinheiro para poder realizar as obras, realizar os feitos na nossa cidade, no nosso Estado. Então, quando o Tribunal de Contas do Estado divulga uma lista, que é a lista ficha suja, são aqueles políticos que não se adequaram, que usaram mal o dinheiro público, que desvirtuaram o fim do dinheiro público e aí agora eles fazem parte de uma lista ficha suja. Se eu tenho, se eu tenho, se eu tenho um ano de eleição, você vai ficar bem informado comprando o jornal em tempo e sabendo quem está na lista negra. Exato. Agora, se eu tenho aqui um comércio, eu sei que a pessoa está negativada nos órgãos de proteção ao crédito, eu vou continuar vendendo a crédito? Não vou. Então, a mesma coisa funciona. Se a gente está vendo que o político não está cumprindo as determinações, a gente precisa não votar mais nele. É a nossa escolha, é na urna. A gente é que emprega eles, a gente é que demite também. 11 horas e 4 minutos, vamos para os destaques do nosso programa da comunidade. Você que está acompanhando a gente, a gente vai trazer para você agora os destaques de hoje. Tem polícia, duas toneladas de produtos vencidos são apreendidas pela delegacia do consumidor. Os produtos estavam armazenados em uma distribuidora na Zona Leste. Uma pessoa foi presa. Isso aqui é destaque de defesa do consumidor, porque isso aqui constitui uma infração gravíssima. Isso aqui é saúde pública. Você pode matar uma pessoa com alimento. A gente tem o botolismo, que é uma bactéria gravíssima que mata em horas. E a gente está falando de produtos industrializados, de condimentos, de uma série de produtos vencidos. É destaque hoje no nosso programa da comunidade. Mais destaque também, notícia de polícia. Dez assaltantes armados invadiram dois sítios na BR-174 na noite de ontem. Dois caseiros foram amarrados durante o assalto. A polícia conseguiu efetuar a prisão de dois jovens e dois menores que são apreendidos. Mais um caso de polícia que já já nós teremos todas as informações do que aconteceu ali nesse sítio, né? Aqui na cidade, na capital. E ainda, homem de 31 anos é preso em flagrante na tarde dessa segunda-feira por tentar estuprar a filha de 7 anos. Foi dentro de um matagal no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. A menina conseguiu pedir socorro, se desvencilhar e a gente traz mais um caso de estupro. Ontem nós estávamos conversando com a delegada da Delegação de Proteção à Criança e ao Adolescente, a doutora Juliana Tuma, sobre isso. E mais uma vez a gente vê outra denúncia de pai irresponsável, pai que desvirtua completamente a figura de pai. E a comunidade clama! Comunidade aqui na cidade, clamam por infraestrutura, iluminação e hoje nós vamos falar do caso lá do bairro Riacho Doce 2, na Zona Norte de Manaus. Moradores pedem, só pedem, né? Clamam por infraestrutura e iluminação. Tudo isso aqui no programa da comunidade. E a gente traz notícias de Parintins. Polícia procura três homens que abriram fogo contra os frequentadores de uma casa noturna. Duas pessoas morreram e outras ficaram feridas. É destaque da ilha que Tadeu de Souza traz pra gente. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça que logo depois do Agora tem Parintins aí na comunidade da ilha. Esse foi um dos mortos que a gente vai trazer pra você aí as informações. E é destaque hoje também da ilha Tupinambaranda, Tadeu de Souza vai trazer pra gente, inclusive esses procurados. Chega mais, chega mais! Chega mais informações, alegria, sua participação, porque está no ar o programa da comunidade. E uma equipe da Delegacia do Consumidor apreendeu duas toneladas de alimentos vencidos em uma distribuidora na zona leste. Os alimentos eram vendidos de forma clandestina na capital. E a Marquinhos Pereira tem as informações agora, Márcia, na tela. Isso mesmo, as fiscalizações foram intensificadas nessa Semana do Consumidor. E policiais da Delegacia do Consumidor, com o apoio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, lacraram uma distribuidora de alimentos. Nessa distribuidora eles apreenderam duas toneladas de alimentos com prazo de validade vencido. Tudo estava impróprio para o consumo. O dono foi autuado. Vai responder por crime de relações de consumo e também estelionato. A polícia levantou informações na área de que a empresa funcionava sem nenhuma identificação e ainda tinha um esquema de monitoramento por meio de câmeras para identificar qualquer fiscalização e tentar fechar antes que a polícia entrasse. Mas dessa vez não deu certo e eles acabaram autuados. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquinhos. Marcia, há uma certa situação que acontece lá pela Rua do Fuxico, ali na Zona Leste da cidade, que a venda de produtos mais em contas, mais baratos, a boca pequena diz que aquilo ali é produto roubado, produto falsificado. Agora, esse produto aí é um produto de consumo diário. Você viu aí nas imagens, é um consumo diário. Que você que está me assistindo do outro lado, eu e você, Marcia, compramos todos os dias para o alimento, para o chá da tarde, para o café da manhã, para o café da noite. Enfim, são produtos que você consome diariamente, produtos clandestinamente. E tem um outro detalhe, os selos, viu? Os selos e etiquetas. Tudo falso. A gente está vendo aí mais um caso de estelionado e um caso grave, gravíssimo de crime contra a relação de consumo. A gente está vendo aí, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, uma situação de saúde pública. Olha, consumir um produto vencido, um produto estragado, pode matar uma pessoa. E eu não estou exagerando. Nós sabemos que várias doenças de proliferação em embutidos podem acometer pessoas e essas pessoas podem morrer. Então você vê a responsabilidade desses estelionatários que só visam o lucro em detrimento à vida, à saúde, à qualidade de vida da pessoa. Isso é um crime, um crime gravíssimo. E um crime que tem que ser estendido também para as gráficas, viu? Porque essas etiquetas, esse aparato todo de embalagem também vem de gráficas. Então a polícia vai bater forte em relação a isso e tem que procurar mesmo, colocar na cadeia. Porque isso é um crime, um crime contra famílias. Famílias, famílias que tem o seu dinheirinho suado ali, vai na taberna Messiaí e compra. E também tem os pequenos comércios que compram essa mercadoria para vender achando que está fazendo bons negócios, comprando barato. E não está fazendo, e tem que investigar também o comércio. 11 horas e 10 minutos, você que tem do outro lado. Sobe essa sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer uma tentativa de homicídio. O homem foi atingido por disparos de arma de fogo na tarde desta segunda-feira. Foi na zona leste da capital. E o motivo do crime ainda é desconhecido. Ninguém sabe. Ninguém sabe ainda. Vamos acompanhar na reportagem. Elielton Ferreira da Silva foi baleado por volta das 2 da tarde desta segunda-feira na Rua 10 do Monte Sião, zona leste de Manaus. Segundo moradores do local, ele morava há pouco tempo no bairro. De acordo com testemunhas, Elielton estava sentado em frente a esta casa, quando um homem, até o momento não identificado, veio subindo à rua. Quando encontrou a vítima, efetuou vários disparos sobre ele, que foi socorrido por populares. Pelo menos três tiros acertaram o rapaz. O suspeito fugiu do local. Elielton foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo e está fora de perigo. Ele não possui antecedentes criminais e a polícia investiga o caso. Mais um caso aí de homicídio na cidade, mais um caso que vai ser investigado, uma tentativa vai ser investigado pela polícia para saber realmente qual é o motivo, né? Ninguém leva bala, ninguém leva facada em vão. Então, alguma coisa deve estar acontecendo, alguma coisa aconteceu, a polícia vai investigar e nós vamos trazer essas informações aqui no programa da comunidade. Vamos mudar de assunto? Damos de assunto para você, nosso telespectador. Muitíssimo obrigado pela tua companhia. Mas a Mariana Rocha tem um recado muito bacana para você. Mariana. Deixa comigo. Agora toda a sua atenção. Você que ainda não preparou a sua TV, precisa correr. O sinal analógico de TV será desligado no dia 30 de maio aqui na sua cidade. Para preparar a sua TV para o sinal digital, você precisa de um conversor e de uma antena. E olha só que legal, muitas famílias têm direito de receber um kit gratuito que vem com conversor, controle remoto e antena para a TV digital. E não é qualquer equipamento, é um conversor que deixará a sua TV com muito mais qualidade de imagem e som. Sem falar dos recursos que permitem que você tenha interatividade usando o seu controle remoto. Para saber se você tem direito a esse kit gratuito, acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para 147 e informe seu número NIS. É o número de identificação social. Dia 30 de maio, o sinal analógico vai ser desligado. E se você não preparar a sua TV, pode ficar totalmente sem sinal. Seja digital. Obrigado, Mariana. Atenção, é uma dica importante para você, nosso telespectador. Agora amanhã, diretora, tomo de assunto, amanhã. Olha, sobe o som. Olha aí, ó. Márcia, chega mais, por favor. As pessoas estão perguntando quando é que você, o dia que você vai comigo na minha casa agora. Estou perguntando, e a Márcia, quando é que vai chegar? Juntos, vamos fazer o programa ao vivo na comunidade. Na casa de alguém? Não é não? Vamos. No bairro? Pronto. Já pensou? Fechado. Onde é que vai ser agora, essa semana, em quarta-feira? É, amanhã, quarta-feira, vou levar os prêmios da loja Variedade Salmo 91. O bairro escolhido foi o bairro da paz. Amanhã vai ter muita paz. Muita paz, muita alegria lá para vocês. E olha só por quantos bairros a gente já não passou na minha casa agora, né, Emerson? Desde os meados de novembro, né? Da quinzinha de novembro até hoje. Estamos levando alegria. Às vezes, Márcia, as pessoas falam assim, ah, mas é uma coisa tão simples, é um liquidificador, é um ferro, é isso, é aquilo outro. Pois é. Mas isso que é simples para algumas pessoas é importante para muitas pessoas. É o valor que ele leva. O Emerson, quando vai entregar o presente desse, entrega com toda alegria, do coração, com todo o bom humor que você já conhece o Emerson, com toda a bondade que o Emerson é. Então, esse presente, ele vem cheio de energia positiva. São histórias maravilhosas. Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ter uma cafeteira, hoje tem e está assistindo o programa da comunidade. Vamos para relembrar os bairros, Emerson? Vamos. Eu vou começar pelo alvorada, que eu comi bolacha do motor. Oi, Emerson. Com café, dentro, com leite. Tu gosta daquele leite, né? Derretida com colher. Tu que gosta daquele leite famoso, né? Adora aquele leite. Pois é, foi aquele leite, viu? Coroado, Cofiça, Revenção, Parque São Pedro, Betânia, São José, Lírio do Vale. Ixi, subiu. Ah, foi no Zumbi também, teve São José, Jorge Peixeira. A gente foi no Santa Luzia? Santa Luzia, Crespo. No Crespo, fomos no São Lázaro. Betânia também. Betânia a gente foi. Aí, apareceu, apareceu. Lírio do Vale. Grande Vitória. Nova Cidade. Nova Israel. Nossa Senhora das Graças aqui, nós estamos aqui no bairro, aqui, ó. Aqui do lado da TV. Santo Agutinho também. Jorge Teixeira, alô, Jorge Teixeira. Mutirão. Manoa. Viacho Doce. Olha o Betoelê aí de novo. Terra Nova. Petrópolis. A gente vai comestinho. Vila Amazonas. Dovo da Liberdade. São Jorge. Nova Esperança. Cachoeirinha, Zona Sul. Água do Mando Mendes. Praça 14 de Janeiro. Samba. E agora, Bairro da Paz vai receber essa alegria toda do nosso na minha casa agora, né? Tá cheirando, né? Ele adora. Tô sentindo o cheiro daqui, viu? Ele adora. Ele cheira a comida, ele come a comida da pessoa. Depois que o Emerson sai da casa, ele pergunta, meu Deus, mas uma pessoa tão pequena acabou a nossa comida. E agora? Como é que a gente vai fazer o almoço? Daqui a pouco vamos chamar de Acaba Rancho, né? Acaba Rancho, né, Emerson? Tudo isso pra você que tá aí do outro lado, fica ligado que é quarta-feira. É isso mesmo, um grande abraço e amanhã eu tô ao vivo. Amanhã ao vivo lá, né? Ao vivo. Olha, você que tá aí do outro lado, são 11 horas e 16 minutos e a gente vai pro intervalo, né, Nilza? Daqui a pouquinho a gente vai trazer pra você, daqui a pouco você confere violência contra a criança. Uma menina de 7 anos foi estuprada pelo pai na tarde de ontem e a população... Sabe o que aconteceu? Ó, deu uma peia. Isso mesmo, é já já no programa da comunidade. Tchau.